Vamos lá então rapaziada, ontem, o que que eu fiz ontem? Não sei Rapaziada, no vídeo de ontem eu acabei postando onde que eu ensinei uma fuga por alguém e meio que fiz a pessoa testar, tá ligado? Aqui daí eu tava analisando aqui e eu vou fazer o seguinte, hoje vai ser ao contrário Hoje as pessoas que vão me ensinar, porque tem muita gente que manda no meu privado Discord, no meu privado Instagram Até mesmo aqui nos vídeos falando que quer me mostrar alguma fuga Então hoje eu tô aqui no servidor de fuga, no Rush e tudo mais Pra gente poder tá vendo se alguém quer me ensinar alguma fuga nova ou não Porque tem muita gente realmente que quer me mostrar, tá ligado? Eu fico meio esnobe isso nessa frase, mas espero que não Bom, não era pra ser pelo menos Então a gente tá aqui no servidor, obviamente a mula que tá gravando de madrugada, então não vai ter muita gente, tá? Mas mesmo assim, vamos ver a rapaziada que tá aqui, vamos ver se alguém quer me testar, quer testar alguma fuga nova, fechou? Deixa eu só ver onde que tá a galera e aí a gente vai fazer a bagunça Ó, já chamou o primeiro cara aqui e ele tá fazendo corrida, pelo que eu tô vendo Ele tá meio invisível assim desse jeito, ó, tá vendo? Não sei se dá pra vocês perceber Mas é porque ele tá fazendo corrida Vamos ver, vamos esperar ele terminar aqui E depois que ele terminar eu vou ver se ele consegue, se ele quer dar alguma fuga nova ou sei lá, qualquer coisa assim Ó, seguinte rapaziada, acabei mudando aqui por causa do maluco Não, literalmente ele não queria parar de coisar não, não queria sair daquela corrida não, hein rapaziada Então estamos atrás aqui de um cara aqui Vamos ver se, vamos ver se ele já se toca que, tipo assim, tem uma polícia atrás dele Toma, toma então, tá? Fala, irmãozinho, beleza? Fala tu, pai Beleza? Quer dar uma fuguinha aí? Tem uma fuga nova aí pra mostrar? Cara Papelona? Aquela que você olha e fala assim, caraca, como que esse maluco... Definitivamente existe fuga nova, né, boy? Mas... Oi? Não dá pra nós tentar ir, pô, todo mundo conhece vários becos já hoje em dia Isso não tem nenhuma nova? Eu quero uma inovadora Cara, não sei se você conhece, acho que eu sei, boy Vambora então, vambora, vai, vou te seguir Você já viu gente treinar de brioso? De brioso, eu confesso que deu uma pegada quando eu olhei eu sei de brioso, mas tudo bem É, não, pode ser uma diferença aí, cara Vamos ver, vamos ver Mas você vai passar em bico que eu não passo? Não, não Vamos ver então, vambora, vai Lança nova aí então Eu não sei, mano, é o treino de brioso por causa do CDA, tá ligado? Que é o mais acessível lá Ah, entendi Show Vambora Vamos ver então, rapaziada O maluco falou que joga no Cidade Alta e joga de brioso por causa aqui, né? Nos carrinhos mais baratos que tem lá, né? Então é o... é o segundo mais barato, o carro mais barato, no caso O primeiro, o famosíssimo Panto Mas o que ele vai fazer aqui, véi? Ó Gostei Hum, mas deu uma travadinha ali, hein? Beleza A gente vem pra cá Tranquilo Aí, vamos ver Gostei dessa daí Se ele tivesse com o carrinho mais rápido, ele conseguiria... Ó, lá vai ele de novo Achei deveras do interessante Depois eu vou treinar ela Toma Vamos ver Toma Tá, ele vai subir até o último andar Tranquilo, padrão Tem uma coisa de novo aqui Opa Cadê seu? Nossa senhora Aí, me lasquei Nossa Aí ele me beitou, mas bonito, velho Deixa eu ativar um hackzinho aqui, né? Só pra ver o que que ele... Onde que ele vai Tá Aí ele... aí confesso que deu uma pegada Nossa senhora Ele vai sair aqui, ó Boa A cara ali dá uma enganada, hein, pô Mas aquela lá se fez de propósito ou foi errado, meu? Eu fiz sabendo o que eu ia fazer Ah, manjei Tô cansadão já, pô Tô quebrado pra caralho Por isso que eu tô dando uns vacilos Mas vamos aí, tem mais Vamos embora, vamos embora Cara, gastei, gastei Vai subir Ah, construção, velho É uma coisa... Pra quem quer dar fuga, velho Construção é uma coisa incrível Beleza Padrãozinho Confesso que ali... ali me deu uma pegadinha, tá? Fala bem a verdade Beleza Ai, coliquinha Aí agora O que ele vai fazer? Ô Foi Opa, consegui Tá tranquilo Tá tranquilo Vambora Hum Hum Essa daqui é embaçada, rapaziada Essa é embaçada porque, mano É muito difícil o... O... A viatura conseguir... Conseguir perseguir, velho É bem do difícil, velho Noose Aí, enfim, mano Ele vai de novo Beleza Vou atrapalhar ele na fuga, não Ó Beleza Dá pra ele subir Nossa, esse carro... Acelerou muito Não, 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 não Nossa Nossa, esse carro acelerou muito Mas dá pra pegar aqui, hein Sorte que ele tava de brioso Se ele não tivesse... Certeza que eu teria perdido, hein Aí agora, hein Vamos ver Pra finalizar, rapaziada Pra finalizar, já vou em outro Outra construção Não tem como ligar a serene aqui, não Ah, claro que tem Fala dele Mas não vou ligar, não Porque é chato pra caramba Esse barulho da serene, velho Ok Tá tranquilo Hum Ó Acho que não era pra isso Muito bem isso ter acontecido, não Mas tudo bem Tá Pra ele Ah, tá aqui, ó Tô vendo Oxi Ih, é o Goku, hein Ele tá aqui em cima, tá Tô vendo Padrão, esse lugarzinho aqui Ó, ele tá me esperando Que ele quer me mostrar A braba, velho Ele quer me mostrar A braba Vamos ver Ixi Eu vou de ré também Ai Ele vai de ré, eu vou também O que que ele vai fazer, velho Ah Tá Essa aqui eu já sabia já Ah, garotinha Essa aqui você não vai me pegar não, hein Tá espertinho É, essa aqui você não vai me pegar não, hein Ah, quero ver a foto, então Cadê, cadê 200, moleque Vou ficar com mais Vou ficar mais uma Vamos, vai Ah, beleza Subiu novamente Agora ele foi de frente De frente é tranquilo Tá Beleza Vem nessa Essa aqui eu quero vencer mais Ah Nossa, foi Aí é fora Deu certo Nossa senhora Agora já é Ali esse pilantra Se fodeu Não, não Mandou Esse aqui Só que o único problema Esse aqui Fura o pneu, né Aí já era Cadê o nome? Aqui, ó Peguei Peguei Mas o problema é que Esse aqui fura o pneu, né Não, não fura não Saber cair, não Ah Ixi, maravilha Qual é o teu nome, hein, chefe? Jão, Jão Você não pode ergar os quatro pneus pro ar Enquanto for dois é de boa Os quatro não Entendi, entendi Mandou muito, mandou muito, Jão Essa é essa Ali é de cria, tá? Ah, maravilha Eu, por acaso, tu me conhece? Não, pô, por quê? Ah, não? Só pra saber, sim Só pra saber se você tá seguindo o roleplay aí mesmo Valeu Por quê? Tu é a DM, né? Eu Mano Eu sou Filho do Bolsonaro Não sei quem que é ele, não Você não conhece o Bolsonaro? Não, não conheço, não O presidente? Ah, o presidente eu conheço, caralho Então eu sou filho dele, pô Aí é, foda Porra, caramba Da hora, pô Se for o menos, da hora Pois bem Ele e o Lula me adotaram, tá ligado? Se você queria ajudar um pobre nesse estado a ter um PC, minhó, um bocado de conteúdo Eu aceito também, pô Seu pai é rico Vou pensar no seu caso Valeu, valeu Valeu Só pra lembrar, tá, rapaziada Não... Não tem nenhum partido político Nem nada do tipo Isso aqui foi só pra uma mera piada Eu vou deixar o cara pensar que eu sou filho do Bolsonaro mesmo Muito bem Próximo Você acha bonito isso, né, cara? Você acha bonito, mano? Porra Calma Caralho É o Berlim? Não sou Sem eu Ah, então tá bom, então Ô, Berlim Calma aí Fala Ontem tu me perseguiu, certo? Perseguiu não Tu perseguiu o moleque E fuga? Tu é bom de dar fuga? Eu? Dar fuga? Eu vou acompanhar Não, dar fuga, dar fuga Sabe algum beco que tu olha e fala assim Mano, se alguém fizer isso aqui lá na Cidade Alta, ferrou Tô ferrado Cara Tem algum lance Mas só que é com PG Não, pode Você me mostra? Você me mostra? Porque hoje eu tô coletando informações, vamos dizer assim Mostra Eu mostro Vambora, então Vale Vai lá Manda lá Pode mandar, pode mandar Tá, agora foi Tá, o carro igual do Igual do Alta mesmo Vamos ver então, velho Berlim, pra quem não sabe, rapaziada Ele apareceu no vídeo de ontem, fechou? Ele que era o policial que tava Seguindo o inscrito lá, tá ligado? E hoje ele que vai me ensinar uma fuga Pra quem não sabe também Ele é lá do Cidade Alta, velho Encontrei ele na live ontem Inclusive, se você não me segue lá na live Segue lá, twitch.tv.bratinho, fechou? É nóis Vambora Vamos ver então o que ele vai fazer, velho Vamos ver o que ele vai fazer Por enquanto tá tranquilo Acho que ele tá pegando só bem Com o mesmo normal Vamos ver Nossa, aí ele me ferrou Aí ele me ferrou aqui um pouquinho, tá? Relaxa Conseguiu não ver ainda O visual O erro dele foi ter feito isso Beleza Tá tranquilo Hum, entrou aqui Sebra essa grade rapidinho Fui pra esquerda GG Vambora Ah, ele tá engra... Tá engraçado, né, Berlim? Tá engraçado, né? Tá até freando, né? Então toma Vixe Que merda que ele vai fazer, velho Que merda que ele vai fazer Tá Nossa senhora Nossa, eu passei Caraca, velho Beleza? Nossa, mas aí me ferrei Mas daí eu me ferrei Tô no visual Tô no visual Vai sair aqui, ó Ih, ficou preso Calma lá Que não é bem assim também, não Pô, você tá falando comigo Vai ter que me mostrar uma Pra me... Não, eu vi você entrando Ah, viu? Eu vi Vai ter que me mostrar uma Pra enguiçar mesmo Vamos ver Provoquei, provoquei Só pra... Só pra ver como é que vai ser Agora ele tá lembrando De certeza Ele tá lembrando açougue Ele deve tá no pensamento Lá agora Mano, agora esse cara Tá ferrado, velho Ó, 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 ó Ó, 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 ó Um pouquinho pegar mesmo Beleza Hum, construção Sabia Ó, já vem até no... No coisa aqui No zig-zag No 360 Hum Nossa Cadê esse cara? Hum Ele ficou ali em cima Ele ficou ali em cima Eu tenho certeza Não? Cadê ele? Ah Ah, eu entrei um pouquinho Na boquita Ah, então você acha bonito isso, né? Ou Caralho E aí, irmão Beleza? E aí, tio? Ó, ó, seguinte Você sabe da fuga? Eu sei, por que? Você sabe da fuga? Você tem um bico Tu olha e tu fala Tipo, pô Esse aqui eu acho que é um dos mais apelão Que eu conheço Tem essa fuga? Hum, acho que não Não? Tô tão focado na fuga assim, sabe? Ah, entendi Fechou, então Então não tem problema, não Eu tô coletando informações, então Tô coletando informações Ah, você tá coletando informações? Isso Mas, enfim Obrigado Pela sua... Calma, se enxugna a porta Opa! Parada aí, cidadão Encocha o veículo na direita aí Tchau, tiz Tizão E aí, beleza? De boa, mano Bom demais Deixa eu te falar Eu tô coletando informações aqui Queria saber se é bom da fuga Sou ruim, velho É ruim? Mas tu não tem nenhum beco assim Que tu olha e fala assim Mano, esse aqui eu enguizo qualquer um Não, pior que não, velho Quero mesmo? Uhum Então fechou, então Ah, então maravilha, então Fechou, então É, mas tem gente Valeu, valeu, irmãozinho É, rapaziada Infelizmente tá complicado Eu acho que por causa do horário Então fica um pouquinho meio que complicado, né, velho Acontece Então só pra mim saber aí Deixa nos comentários Quem que tem uma fuga nova Pra me mostrar Comenta aí E deixa seu discórdia na frente Porque eu vou tá chamando essas pessoas Pra poder me mostrar Alguma das pessoas Fechou? Então é isso Dale Ali